A gente está vivendo um momento confuso, né? Toda essa má fase do Atlético, meio que sem explicação, deixa a nossa cabeça perdidinha. Porque, assim, apesar de muita gente garantir que está rolando isso ou que está rolando aquilo, a gente não tem o motivo principal ali por essa queda de desempenho. Eu fico pensando, eu fico refletindo, cara, o que será que deve estar acontecendo? E o Filipão, na última coletiva, ele bateu muito na tecla e que vai ter que mudar, vai ter que fazer algo diferente para ver se o time reage. Por isso que eu passo muito a mão na cabeça, assim, do Filipão, bicho. É um cara que está tentando fazer diferente, já mudou escalação várias vezes, já mudou esquema tático. Cara, ele está tentando ali, velho. Ele está tentando ali. Não é algo que também a gente vê um Filipão parado. Mas uma pessoa vai vir me perguntar, cara, o que fazer de diferente? O que o Atlético pode fazer contra o Botafogo que não vem fazendo? Porque, assim, a gente está falando de uma mudança de rota no último jogo da temporada, né? Acho que não é nem algo indicado, mas a fase ela é tão ruim, a gente está quase vivendo um momento pior que está, não fica. É até bem frustrante falar sobre isso, né? Um time que deveria... Um time que deveria estar tranquilo, cara. O Atlético deveria estar tranquilo. Mas, enfim, vamos falar três pontos que o Atlético deveria estar melhor, jogando melhor, enfim. Mandar um sope para a Evolução Pisas, United Gym e KTO. Seguinte, minha rapaziada. Importante a gente parar e prestar atenção agora, porque são pontos, assim, muito referentes ao jogo que o Atlético joga. E o número três, eu vou trazer um pouco da imprensa argentina para o debate. Porque a imprensa argentina, ela acredita que a seleção na Copa do Mundo de 2022, ela tem que ser dez guerreiros correndo por Messi, sabe? Eles acham que o Messi é a grande referência e que os outros jogadores, eles precisam estar ali acompanhando o Messi, mas fazendo com que o Messi se esforce menos, tenha menos responsabilidade defensiva, esteja numa zona onde ele se sinta mais confortável, e, cara, eu acho que é mais ou menos algo que a gente tem que fazer com o Terence. Sem sacanagem, eu acho que é algo que a gente tem que fazer com o Terence. O Atlético contra o Botafogo tem que ser onze guerreiros por Davi Terence. O Terence, para mim, assim, é um jogador de linha, principalmente, no sistema ofensivo que se sobressai, né? É um jogador de linha que leva algum perigo ao gol adversário, é um jogador de linha que machuca o gol adversário, porque se a gente depender de outros jogadores, está muito difícil. Terence é o cara do gol, Terence é o cara da assistência, Terence é o cara da finalização de longe, é o cara que tenta chegar mais perto do gol possível. Então, assim, não é para o Terence ficar acompanhando o Alinton Rato até a linha de fundo. Pabllo e Vitor Roque, que são centroavantes, que supostamente jogam na frente do Terence, tem que correr pelo Terence. Os dois pontas, correr pelo Terence. Os dois volantes, correr pelo Terence. O Terence, ele não está em evidência no mercado da bola à toa. Os principais times do país não querem o Terence à toa, mas eu acho que eles também não entendem o potencial total do Terence. Sendo bem sincero, eu acho que eles não têm noção quanto o Terence é bom. Mas a gente precisa ter. É o nosso melhor jogador, é o nosso jogador que está em melhor fase, e eu acho que nesse momento de fase, a gente precisa valorizar ali quem está em uma fase minimamente competitiva, Terence, Bento, os laterais, enfim. Sabe? E, cara, no jogo ali que o meio campo do Botafogo não é tão marcador, estou dando quase uma de André Rizek, né? Coragem, Filipão. Escala o time para frente com o meio campo do Botafogo não é tão marcador. E lembrando aquele tweet contra a Alemanha. Mas se tu parar para pensar, Lucas Fernandes, Tietê, e tem mais um que eu esqueci. Costumava ser o Eduardo, mas tem mais um. Ah, o Gabriel Pires, que está enorme de gordo. É bom jogador, mas está gordo e tal. Vem fazendo jogos bem ruins. Então, assim, é o meio campo ali que o Terence vai conseguir flutuar, vai conseguir explorar entre linha, vai conseguir ter espaço para finalização, sabe? Então, assim, se tem alguma individualidade hoje que desequilibra a favor do Atlético, cara, é a individualidade do Terence, sabe? Então, eu, se fosse o Filipão, armaria o time ali pró-Terence para esse jogo contra o Botafogo. Número 2. Lutar mais por cada bola. Eu acho que o Atlético, ele tem o excesso de sangue do esse bicho. Nada me tira isso da cabeça, assim. Porque eu não gosto de ficar falando Ah, não, mas o Atlético, pá, que é preguiçoso, é isso, aquilo. Mas, cara, assim, está muito nítido. Sabe? Uma parada é eu não gostar de fazer comentários desse tipo. Sabe? E, assim, acho que ninguém gosta de constatar que o time que torce, que o time que acompanha, os caras não estão jogando da maneira que deveriam jogar. Ah, mas, assim, a maneira como o Atlético é dominado é muito simples, sabe? Você não vê os outros times tendo muito trabalho, você não vê os outros times propondo um jogo muito complexo. Cara, assim, a gente fala de times de diferentes partes da tabela. O Atlético, o Inês, o Internacional. O time rebaixado é o time que está no G4. Então, assim, a marcação do Atlético, ela não é agressiva como o Filipão em outros momentos prometeu. A marcação do Atlético não é em cima, é uma marcação individual frouxa. O Atlético tem uma dificuldade enorme de ganhar a segunda bola. E, cara, não foi assim ao longo da temporada, pô. Não foi assim ao longo da temporada. Ao longo da temporada a gente viu um Atlético marcando firme, marcando forte, saindo rápido. em boa transição, sabe? Ganhando a maioria das divididas. O Atlético, ele chegou na final da Libertadores, tipo, assim, cara. O Atlético, ele chegou na final da Libertadores, assim, não foi jogando um futebol encantador. Mas foi lutando por cada bola. E isso vai mais... Isso vai além do detalhe... Do detalhe técnico, tá ligado? Isso é a postura do jogador. Como o jogador, ele lida com a partida. E, gente, não ganhar do Botafogo, não estar nesse G6, significa dar alguns passos atrás no projeto. A gente tá falando algo maior que a temporada. A gente tá falando no projeto Clube Atlético Paranense, e eu nem tô visando o Mundial. Mas um projeto tão bem desenvolvido em algumas áreas como o do Atlético, que cresceu tanto, ele precisa estar na principal competição de clubes da América. E a gente precisa do comprometimento desses jogadores. A gente precisa que esses jogadores se comprometam suficientemente a lutar por cada bola, a disputar cada bola. Não é possível, sabe? Não é possível. E o número um, que é muito importante também, que talvez seja um... Assim, talvez não. Com certeza, é mais importante. Eu acho que engloba os dois. É parar de abrir mão da bola, viu? O Atlético, ele precisa parar de abrir mão da bola. O Atlético, ele tem o controle da bola. O que ele faz? Ele desperdiça a bola. Com excesso de chutão, com excesso de jogada forçada. Aquela cavadinha pra tentar explorar uma profundidade, não, cara. Quando o Atlético fez um bom jogo contra o Goiás, o que o Atlético fez contra o Goiás? Cara, botou a bola no chão, concentrava jogador de um lado, buscava a inversão pra botar o ponto a não encontrar um, sabe? É, pô, dois meias flutuando ali. Você tinha um protagonismo pro Fernandinho, o Alex na infiltração. Cara, tem conteúdo, bicho. Se o Atlético não tivesse apresentado nada em momento nenhum, eu estaria cagando e andando desesperado aqui. Mas, cara, a gente acaba de vir do jogo contra o Goiás, e o Goiás, assim, é um time que incomodou muita gente ao longo do campeonato. Cara, o que mostrou modelo de jogo interessante, que mostrou o impeto ofensivo, volume ofensivo, 3x0 com 30 minutos? Eu, assim, não acho que contra o Botafogo vai ser 3x0 com 30 minutos? Mas, cara, repetir o que foi feito, certamente vai dar uma resposta. Repetir o que foi feito ali, certamente vai dar um fôlego. Pô, deixar o Terence entrar na área, botar o Vitor Roque pra ficar correndo e explorando as costas da defesa. Sabe? É isso que a gente tem que buscar, pô. É isso que a gente tem que buscar, não ficar dando chutão. O Filipão, ele tem material humano pra jogar de uma maneira mais propositiva, mais dono do jogo. É o último jogo. Se o Petralha também não for lá cobrar, cara, vai ser uma volta pra trás bizarra, que a gente não precisa. Que a gente tá quase que lutando pra que essa volta pra trás aconteça. Não vamos permitir que o Atlético chegue nesse ponto. Sabe? A gente sabe que não vai ter uma arena cheia como o jogo merece. Ainda vai ter o jogo do Botafogo contra o Santos pra gente entender mais ou menos qual é... qual o tamanho do busto que a gente vai enfrentar. Mas, cara... Assim, vai ser complicado, velho. Vai ser complicado pra caralho. Mas se o Atlético começar a ganhar dividido, se o Atlético começar a ganhar dividido, se o Atlético começar a valorizar mais a bola e criar um protagonismo ali pro Terence, chance de ganhar grande, velho. Chance de ganhar grande. Nosso time não é ruim. Foram assim nos principais momentos. Corram pelo Terence. Ganhem divididas. Recuperem a bola rápido. Se eu tiver que mudar o nível de marcação ali, o modo de marcação muda pra uma marcação zonal. Eu acho que é mais eficiente. Eu acho que se encaixa mais ali dentro do dicionário. E, velho, vamos... Assim, é até foda falar isso pro torcedor. Porque eu tô falando há tanto tempo que eu me sinto um bobo aqui. Eu me sinto um atalho. Mas é acreditar, apoiar mais um jogo. Se não der certo, torcer pra que a maior limpa dos últimos anos do Clube Atlético Paranaense aconteça. Valeu, meu povo. E comenta aqui o que você acha que tem que mudar, o que você acha que tem que acontecer. É só... E comenta aqui.